Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Solução! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora abençoada, na hora do almoço! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, combinado no Saicaro, olha só! Jetson, Emuculim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente, juntos, misturados e abençoados, até daqui a pouquinho, né? Com notícia, informação e entretenimento, porque isso aqui é o VG, né? Com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem! 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 É comigo mesmo, e ontem eu completei sete, hoje é o dia seguinte, sete anos e um dia. Agora eu vou contar assim, aqui põe o Edinho pra falar. Com aquela voz, roubou este. Com vocês, Nicomedes Felício. Que homem, que voz, isso mesmo! Obrigadeu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso de Deus, né? O Buqueque Júlio fica doido querendo me derrubar ali, mas não tem pra ele não, né? Papai do céu, guardou, falou, deixa meu pretinho lá, o povo ama ele. É isso mesmo, o Buqueque. Já na abertura eu tô conectando. Junto, mensurado e abençoado, não me abandone. Vem comigo! Quinta-feira, 6 de junho de 2024. Quinta-feira é dia de lembrança. Já que eu citei o Buqueque Júnior aqui, fala uma lembrança boa com ele aí que você tem. Fala. É. Qual o Buqueque? Diretor? Uma lembrança boa. Já de TBT, moço. O dia que? Que ele te deu férias. Muito bom! Uma lembrança boa com ele aí, Nike. O dia que te contratou? Que isso, a Fá. O dia que te colocou pra trabalhar comigo aqui, ó. Oxi. Isso era pra estar lá, hein? Lá naquele lugar. É. É. É dia de lembrança. Falando em lembrança, uma lembrança... Eu tenho uma lembrança de um nome da Dilma. Gente. A Dilma aqui, mulher. A Dilma aqui, nossa. Que... Hoje é dia de lembrança. Alô, Dilma. Estamos todos lembrando de você. É nessa data. É neném aniversário dela. Seis de junho de dois mil e vinte e quatro. Mas é quinta-feira. É dia de lembrança. Nós podemos lembrar de quem a gente quiser. Hoje resolvemos lembrar da Dilminha. Ó, o Gabigol picando a ficha lá, ó. E o BG já está no ar com imagens. Ao vivácio da nossa supercâmera no Pico da Bituruna. Mostrando a região do bairro Elvamai, Governador Vladares. Onde eu tenho um amigo que cria uma quantidade de cabeças de cabrito. É cabrito e bode, né? Que fala, né? É res. É res. Res cabra. Cabrito, bode, lamonier. É lamonier. Tem que mandar pra gente lamonier. O Bebiano traz uma garrafa daquela de leite de cabra. Diz que é bom pra uma pessoa ficar forte. É. O João também. Esse João que tá aí é bem sequinho. O João que tá lá na mensagem. Alô, João. Falando de mensagem. Manda sua mensagem pra gente aqui, ó. No DDD 33 9911 1443. Você do Elvamai, tá faltando mensagem sua aqui, tá bom? É, tô esperando. Não é só do Elvamai, não. Da região toda. Parece até um pedaço lá. É da ilha dos Araújos? É da ilha. E tem uma outra ilha particular lá, né? Onde? É, meu sonho é comprar aquela ilha particular lá. Mas não consigo por enquanto não, né? Tem também imagens ao vivasso da câmara que fica instalada no pré da TV Leste mostrando os bairros Santo Antônio e Altinópolis. Hoje se tiver menos de 10 mensagens de Santo Antônio de Altinópolis aqui, ó, eu não vou gostar não. Que isso? Alguém ensinou churrasqueira. Ué, essa é pé... Essa... Essa é... Essa é na casa do Panterinha, o Elamonier? Pé da TV... Hã? Churrasco, hora dessa? Alô, Rubi! Alô, Rubi! É, comemorando os 7 anos do Balanjerão. Estou comemorando sem a minha presença. Ah, eu não aguento esse país, não. E essa nuvem aí, vai chover ou... Hã? Vai chover? É... Segundo a Cassiane, a previsão diz que é 500 graus de puro sangue, fogo e poder. A temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varinha de 56 e 88%. Vem comigo, vem comigo porque tem informação no ar. E como sempre digo, né? O balaio tá cheio. Ó. Esse é o assunto, Lucas. E aí... Obrigado.